Chikuna, que após a sua primeira menstruação, a Índia Chikuna é iniciada. As anciãs, com as mãos sagradas, arrancam os cabelos da menina Chikuna. No rito cobertário de fé e dor, a menina iniciada, torna-se Cunhã, e assim será a Guerrida Guerreira Chikuna. Nesse momento, vou apresentar Ritual Ident número 4, na concepção alegórica do artista Oséias Bentes. Estamos com o Chikuna, o ritual A Festa da Moça Nova. E a gente vai saber agora quem criou essa alegoria gigante. Me alegorei ao ritual indígena A Festa da Moça Nova, onde a moça, após a sua primeira menstruação, é conduzida ao isolamento. E apenas sua mãe prepara seu espírito para suportar a dor da depilação de cabelos, para poder se tornar mulher. Eu estou muito tranquila, confio nos artistas e no meu boi. Então, é só entregar nas mãos de Deus e correr para a vitória e para o bicampeonato, se Deus quiser. Minha alegoria tem 25 de frente, com 18 de fundo. Essa alegoria foi construída por essas 25 pessoas. E essas 25 pessoas estão aqui. Se não fosse elas, não seria construída para chegar onde chegou. O caprichoso vai contando que o povo de Kuna acredita que a fase da puberdade é muito perigosa. Então, quando uma menina se torna moça, ela deve ficar isolada. Depois da reclusão, a festa da moça nova, que pode começar a iniciar as meninas na vida adulta, reafirmando as origens e as tradições do povo indígena. E esse ritual de Kuna, chamado também de Utsega, ou festa da moça nova, é o ritual mais importante para os Kuna. E ela passa por esses processos mesmo, de dor e de purificação. É o arrancar os cabelos, tem a renovação. Isso. O simbolismo do arrancar dos cabelos é justamente esse. É a renovação. Ela nasce para uma vida nova. Os antropólogos denominam esse rito como o rito de passagem. Os tikunas habitavam terra firme e também as cabeceiras dos igarapés. E hoje ainda existem registros de tikunas na fronteira entre o Brasil e Peru. Essa alegoria é de fato muito grande. Ela tem sete módulos. E imaginar que nada entra na área inteiro. Vai sendo montado. A gente percebeu agora com o Luciano Júnior a quantidade de pessoas que trabalham na construção e no movimento, para dar movimento a essa alegoria. Pelo menos 25 pessoas estão ali dentro fazendo isso tudo funcionar. Nessa alegoria tem 70 pessoas. Só nos movimentos. Os espíritos maus estão também na alegoria voando. E você vai curtindo o ritual tikuna, a festa da Moça Nova. A moça iniciada, ela fica presa, tipo essa casinha que tem na frente. Eles fazem, se chama Turi. Ela fica presa nessa casinha por três meses. E é o período que ela fica, ela só pode, ela não pode falar com ninguém da tribo. Ela fica em silêncio. Ela só recebe, visita e se comunica com a mãe e com uma tia paterna. E durante esses três meses ela fica recebendo conselhos para a sua vida adulta. E também aprendendo os afazeres da tribo. Aprendendo as prendas, os ritos, as lendas. Tudo elas vão passando para ela. E agora surge. Exatamente de onde ela fica guardada nesses três meses. Cunhã, Oranga. E as máscaras, é porque quando ela fica lá no Turi, a iniciada, todas as tribos vizinhas, elas são convidadas para a festa também. E eles usam essas máscaras para amedrontar a moça. Quando ela sai do Turi, eles põem as máscaras e amedrontam, que é para ela perder o medo e começar essa vida nova. A Cunhã, Oranga, elevada no ritual de cuna, tão bonita, com uma máscara aterrorizante. Ela é chamada de Uoreku. É a iniciada, todas as iniciadas são chamadas de Uoreku. Você vê que ela vai atravessando pelo meio da alegoria gigante. A Cunhã, Oranga, do Caprichoso é a Maria Zedo e venceu este item no ano passado por apenas um décimo. E ela atravessa de ponta a ponta essa alegoria gigante. O tamanho da alegoria, Socorro, também é determinado pelo artista? Não, o Conselho de Arte determina o tamanho da alegoria, mesmo porque a gente não pode fazer mais do que isso. Porque tem a passagem do bombódromo, tem a arena, onde tem que ocupar um espaço, deixar espaço para as tribos. Então, o Conselho de Arte determina o tamanho da alegoria. Sensacional a aparição da Cunhã, Piranga, Cunhã, Poranga, do Caprichoso. Outra coisa interessante desse ritual é que o cabelo das iniciadas, eles são arrancados pelas mães. Mas o último fio é deixado para os pais. Eu acho que toda a dor desse ritual está representada na cor roxa e lilás, que é predominante na alegoria, que traz esse sentimento mesmo do arranque dos fios de cabelo. E ainda, segundo a tradição, as moças, até o cabelo voltar, precisam andar com a cabeça coberta. É, tudo isso faz parte da tradição ritualística. A pintura do rosto da Maria é uma pintura ticuna. A nossa guerreira, dessolificada de Oregul, a iniciada ticuna, recebam! Milton Cunha, a indumentária da Cunhã Poranga. Uma índia legítima, não é? A gente bate o olho e entende toda a indumentária original dos índios de Cunhã. Então, acertadíssima! E essas cores terrosas, Milton, elas foram usadas justamente para mostrar o renascimento dela. Como se ela viesse da terra e brotasse novamente. Por isso, essas cores marrons, esse amarelo, queimado, essas cores terrosas. E, claro, com o tom do azul, que é o tom do caprichoso. E neste domingo, às 7 da manhã, tem Fórmula Indy aqui na Band. Grande prêmio de Iowa. Will Powell e Dario Franchitti do Elon pela liderança no campeonato. Confira tudo, claro, aqui na Band. Essa indumentária é do Werner Botelho. O Werner tem muitos trabalhos e ele sempre faz fantasias muito primorosas. Ele é muito, capricha demais nos acabamentos. E você que acompanha pela tela da Band a evolução da Cunhã Poranga, do boi caprichoso, Maria Azedo, pode estar se fazendo a mesma pergunta que eu. Depois, para onde vai essas indumentárias todas? As penas nós reciclamos, todas as penas nós reaproveitamos para o outro ano. Algumas fantasias nós fazemos show durante o ano todo, aqui em Parintis. Nós viajamos muito pelo Brasil, até para fora do Brasil. Então, as roupas dos itens, principalmente, elas são usadas durante o ano para esse show. As roupas das tribos nós aproveitamos as penas e reciclamos. Aliás, esse trabalho de reciclagem está cada vez aumentando mais nos dois bois. O festival tem essa pegada da ecologia, da preservação e a reciclagem faz parte disso. E esse ano, principalmente, é um marco na história do Festival de Parintis. Nós fechamos parceria com uma empresa de reciclagem e estamos fazendo reciclagem de ferro, isopor, todo material. Festival completamente sustentável. Não adianta só a gente levantar a bandeira de sustentabilidade e não darmos o exemplo. Nós acreditamos que nós temos que levantar a bandeira sim. Nós temos que mostrar para o mundo que nós também fazemos isso. Milton Cunha, por isso que todo mundo vem beber aqui na fonte, hein? No Festival de Parintis. Sem dúvida, esse exemplo, essa lição de preservação, de sustentabilidade, que é mote do mundo moderno, está toda aqui em Parintis. Já estamos caminhando para o final da apresentação do Boi Caprichoso. Estamos caminhando para o final do primeiro dia do Festival Boa Clônico de Parintis. Há uma movimentação na arena. Já, já vai pintar mais uma surpresa no Caprichoso. Será que o Fajé vai voltar? E a nossa galera? E a Marujana de Guerra na sua partida tradicional, na sua percussão tradicional. E essa toada que a Maria está defendendo, ela é uma toada antiga do Caprichoso e que ela pediu que queria dançar e se apresentar nessa toada. Então isso foi um pedido dela que o Caprichoso atendeu e está dando super certo, porque a Maria está fazendo uma belíssima apresentação. Socorro Carvalho, na concepção do espetáculo. Os itens podem participar, por exemplo, a Cunha-Puranga pediu uma toada para a evolução dela. Os outros itens também podem participar, sugerir, dizer como querem o momento deles? Podem, assim, se tiver de acordo com o contexto do Boa e se não for fugir, pode sim. A gente sempre deixa eles à vontade. Vamos ouvir. No rito do Chicuna, o grande xamã vem afugentar todos os males. Se ele falou xamã, ele é bem que o pajé, Chicuna, está chegando. Temos duas horas e dezesseis minutos de apresentação do Caprichoso. E ainda tem que ser retirada essa alegoria gigante do centro da arena. Estamos com a toada em ritmo tribal. E o pajé surge do meio desta criatura primata. Voltando, Valdir Santana, o pajé do Caprichoso. E o Dom Cunha, que transformação é essa? O deslumbre, essas bochechas em dentes pontiagudos e agora ele escalando os tambores. É um espetáculo. Vai começar a sua apresentação. E a gente vê que um ser primata ficou morto no centro da arena. O pajé que vem personificado na mitologia Chicuna. Ele representa o equilíbrio entre a vida antiga da menina e o universo desconhecido que ela terá pela frente. Ele vem tranquilizá-la que tudo dará certo. Temos agora duas horas e dezoito minutos da apresentação do Caprichoso. E a grande alegoria começa a ser retirada da arena. E o pajé continua a sua evolução. São todos estrangeiros lugares, ocultos, loucos, absurdos. E teus sonhos te levam, cantando a reza, pajé. Ao sumo do tambor, o fumo é tragado. As ervas transportam as visões, pro sopro, o rapé, o pó inalado. Para invocar os espíritos da cuia. São José, os itens podem fazer... Essa edumentária do pajé é do Valdir Santana. O próprio pajé. Os itens podem fazer dois momentos de evolução, três momentos de evolução dentro do espetáculo? Eles podem fazer. Existe o momento que eles estão sendo julgados. Quando o apresentador chama a atenção dos jurados para isso. Isso. Eles podem aparecer quantas vezes eles quiserem na arena. Nós acreditamos, né? Quando o apresentador chama a atenção, ele está sendo julgado. Mas ele pode aparecer em vários contextos, com trocar de roupa, aparecer várias vezes. Mas não tem um tempo determinado. E você vê agora o pajé com a Cunhamporanga. A Sênica. Porque ele veio justamente libertá-la, né? Dos medos. Que ela deixou tudo pra trás. Porque esse ritual, ele é muito místico. E eles fazem muito medo pra ela. Que é o medo da vida nova. E ele veio dizer pra ela, tudo vai dar certo. Fique bem, fique tranquila que tudo vai dar certo. Duas horas e vinte minutos da apresentação do boi caprichoso. O boi azul. Estamos no finalzinho desta primeira noite do 46º Festival de Parintins. E agora a grande alegoria já foi retirada. A gente pode colocar que o caprichoso tem aí 99,9% de chance de terminar dentro do seu tempo. E agora fica fácil ser retirado.